Música Olá meus amigos, é o Maischafado Presto e no programa de hoje eu quero falar de um grande autor de mangá que é cultuado no mundo inteiro por uma obra que conquista novos fãs a cada 30 anos eu estou aproveitando que dia 5 de abril é o aniversário dele, ele acabou de fazer 63 anos e acho que quem acompanha, conhece um pouquinho já sabe que eu estou falando do Akira Toroyama ele é o criador de Dragon Ball e Doctor Slump essencialmente, principalmente são duas dois mangás que estão sendo o Dragon Ball já foi lançado aqui pela Conrad e agora ele voltou pra com a Panini e a Panini também faz o Doctor Slump são dois longos longos, mangás muito longos que fizeram bastante sucesso e alçaram o nome do Toroyama pra pro estrelato mas ele tem várias obras pequenas de de apenas um volume que a Panini já publicou e outras que foram lançadas em anos anteriores eu trouxe algumas pra não ficar falando sobre aquelas essas duas séries que todo mundo já conhece eu resolvi pegar essas séries menores esses volumes menores então aqui eu peguei ó Kajika Sandland Nekomajin Jako e Katsura Katsura Akira as duas últimas as duas mais recentes a Panini publicou e essas três aqui foram publicações da Conrad nos últimos anos assim que ela estava ainda lançando mangás e tal e eu acabei comprando faz pouco tempo naquelas bancas de rodoviária eu encontrei e tive que comprar bem o o Toroyama ele tem uma característica bem bem básica ele faz mangás de comédia essa comédia comédia física normalmente nada muito elaborado mas existe uma linha que ele segue que é um um ambiente um cenário que ele cria que é uma terra parecida com a nossa mas também bastante diferente com personagens sempre mega poderosos sempre de bom humor vem sempre um vilão bizarro do espaço ou de alguma coisa assim e bem basicamente são ele trabalha com clichês desse gênero de aventura fantasia e comédia voltado mais para para o público infantil mesmo mas assim é um público infantil só que são obras bastante violentas então eu vou falar em ordem cronológica do que foi lançado no foi lançado no Japão e foi lançado aqui no no Brasil eu tinha preparado ao inverso mas acho que cronológico faz mais faz mais sentido então vou começar com o Kajika isso aqui foi feito em um volume aqui a gente tem são doze capítulos que foram lançados na revista Weekly Shonen Jump de noventa e oito depois em noventa e nove recebeu essa essa encadernação e aqui no Brasil só em dois mil e sete pela Conrad e aqui a gente vai contar o Toriyama vai contar a história desse carinha aqui que é o Kajika ele é de uma de uma tribo ou de um de um grupo de pessoas mega poderosas que vivem na terra mas ele era super maldoso e matou uma raposa uma velha raposa com uma pedra essa raposa virou um fantasma e sempre que uma raposa velha é morta de forma maldosa o cara que a mata vira ele é amaldiçoado e aí ele se transformou ele perdeu parte dos poderes dele ganhou essa cauda e precisa salvar mil coisas pessoas animais ele teve ele é obrigado a salvar mil coisas diferentes para ele voltar a ser um um ser humano e ter todo o seu potencial de explosivo ele já salvou novecentos e noventa novecentos e noventa almas faltam só dez e no meio do caminho ele acaba encontrando uma garota que parece a Bulma uma Bulma mais jovem mas parece a Bulma e ela ela está numa missão de levar um ovo de dragão para uma certa ilha os dragões já foram extintos mas esse dragão representaria o retorno a vida de toda uma espécie mas ao mesmo tempo que ela tem que levar isso ela está fugindo de um chefe de máfia que está atrás do dragão do sangue desse dragão porque segundo as lendas esse sangue transformaria ele no ser mais poderoso da terra e é essa história esse esse chefe de chefe de gangue contrata um outro personagem que é esse aqui que me lembrou um pouco o Trunks com suspensório ele é um outro caçador de recompensas desse mundo que vai atrás do Kajika e a história é essa são batalhas batalhas e batalhas em um deserto em uma região desértica tipo o que a gente tem no Dragon Ball mesmo com explosões na verdade as explosões são mais comedidas aqui mas ainda assim é uma leitura bem bem nessa linha ela leve divertida é um mangá de luta ela tem personagens os personagens são bem cativantes às vezes dá dó de ter só um volume e e ainda tem um garoto estranho que é gordinho super rápido e que ao longo da história vai vai praticando vários golpes tanto com o vilão quanto com o herói esse garoto aqui bem essa aqui é a Kajika e a gente vai agora pra Sandland eu acho que essa aqui foi a história que eu mais gostei desses dessas historinhas independentes ou dessas histórias pequenas do Akira Toriyama ela foi lançada no ano de 2000 no Japão aqui no Brasil foi lançada em 2006 então a gente tem vai ser a a a a a a ela foi lançando os mais recentes pra ela depois os mais antigos e aqui a gente tá indo ao contrário e nessa história a gente conhece a gente vai acompanhar um mundo onde a água acabou e aí você tem alguns alguns grupos é um Mad Max inclusive existem carros criaturas tanques de guerra durante ao longo da história inteira e bem nesse futuro mais ou menos a humanidade depois de um cataclisma natural ela transformou o planeta num deserto enorme e aí a população sobrevivente começa a viver na em em cidades estado no caso sobrou apenas uma grande cidade algumas vilas remanescentes e essa grande cidade que tem um rei ele tem o domínio de um do único rio sobrevivente da dessa dizimação da sociedade em paralelo a gente tem uma outra cidade uma cidade grandinha que são de demônios que saíram do inferno aqui o o demônio pai grandão e com tédio dessa nova terra é o grande líder dos demônios que é conhecido como satã ele vive no seu palácio tá entediado mas o protagonista mesmo é esse baixinho rosa aqui que é o Beuzebub ele vai se aliar na com o humano na busca de uma fonte de água meio mítica que ninguém sabe se se existe mesmo ou não mas ela ficaria ao sul de onde fica a grande parte da sociedade bem como eu disse é um cenário apocalíptico é um cenário Mad Max na verdade é um apocalipse Mad Max com todos esses elementos de veículos mas com os elementos clássicos do Toriyama que são pessoas superpoderosas lutando e explodindo coisas é legal que o Toriyama ele quer subverter essa lógica de quem é bom quem é mal e aí no fim coloca esses demônios que são se consideram malvados e batem no peito falando que são malvados mas no fim eles são eles os responsáveis por ajudar a humanidade contra a própria humanidade que quer controlar o mundo através do controle da água existe uma crítica social crítica ecológica ao longo da história mas ela não tem tanta não é tão bem trabalhada assim o foco mesmo são as lutas entre demônios e humanos e tanques é engraçado no final o Toriyama inclusive ele fala que ele sempre quis escrever uma história com tanques e ao final da revista ao final do volume ele percebe como ele criou um inferno para ele mesmo aqui ó por incrível que pareça o desfecho já estava mais ou menos definido desde o começo e nem tive como mexer muito no enredo e assim acabei jogando a mim mesmo no inferno falando de como é um saco escrever desenhar veículos principalmente veículos com tanta com tantos detalhes quanto os tanques de guerra mas é uma história bem legal gostei bastante de Sandland em seguida vamos para Nekomajin essa aqui ainda tem até essas orelhas embora as orelhas não estejam não tem nada escrito a revista ela foi lançada no Japão em 2005 e aqui no Brasil em 2006 e tem algumas pouquíssimas páginas coloridas na verdade são as as capas das histórias das histórias essa aqui é uma publicação na verdade de longa duração do autor referência ao Dragon Ball o próprio Nekomajin vocês dá para sacar de onde de onde ele veio né mas são várias historinhas interligadas são vários capítulos que são de certa forma interligados que foram sendo lançados ao longo das décadas de 90 e até início dos anos 2000 depois compilados de uma única edição em 2005 no Japão aqui a gente é apresentado ao Nekomajin a gente descobre que Nekomajin é tipo uma raça de gatos falantes existem vários deles meio gato meio gênio não vou conseguir encontrar aqui aqui tem a classificação das várias raças desses gatos mágicos que a gente só percebe que são gatos mágicos porque ele fala que é um gato mas de todo modo eles são imortais ótimos lutadores e adoram passar a perna em quem estiver pela frente o roteiro assim ele é bem divertido desde o início ele é engraçado ele é uma comédia mesmo o personagem principal vai lembrar muito não só fisicamente mas a psicologia dele a forma que ele encara o mundo encontra as pessoas com o Majin Bu o Majin Bu na primeira forma gordinha dele e aí a gente vai se afeiçoar a esse personagem trapaceiro mas a gente vai se afeiçoar a esse personagem desde o desde o início da história mas pro meio a gente começa a ter algumas referências algumas referências cruzadas de certa forma porque de repente chega uma família de alienígenas para fazer uma visita à terra eles são Saiyajins e essa seria a primeira a primeira vez que os Saiyajins chegam ao nosso planeta colocando o Nekomajin como um prequel quase de Dragon Ball e aí com o decorrer desses últimos capítulos a gente vê mais e mais elementos do Dragon Ball se mesclando a história pro final inclusive a gente tem o encontro do Frieza o Vegeta aqui o Vegeta já em Super Saiyajin e até o Goku aparece com uma roupa que parece a roupa do Dragon Ball GT né o desenho dele se fosse azul se fosse colorizado e ia ser bem mais mais claro isso mas enfim este é Nekomajin e aí a gente vai para as histórias mais recentes essas daqui publicadas pela Panini nesses últimos acho que foram as duas publicadas ano passado em 2017 a Jaco Patrulheiro Galáctico é de 2013 no Japão e aqui no Brasil em 2017 e ela tem a mesma característica dessas outras são 13 capítulos que foram lançados nas revistas japonesas antes de ser compilado nessa versão em tango e a gente encontra esse personagem esse Jaco que é um patrulheiro galáctico que um policial né que vai cruzando a galáxia como se fosse um lanterna verde mais ou menos esse lanterna verde é claramente inspirada no inspirado no Ultraman essa página aqui acho que essa capa dá pra ter uma ideia né desse Ultraman mas é um misto que eu acho que eu considero um filhote do Frieza treinado pela equipe Gneel porque ele adora fazer aqueles passos de dança da equipe Gneel aqui só pra ilustrar um pouquinho e aí o Jaco tá cruzando o universo passa próximo da terra e a sua nave acaba caindo na ilha Omori ele tá vindo pra cá pra avisar de uma avisar e evitar uma possível destruição essa ilha é habitada por outro velho que é o senhor Omori e ele é completamente ranzinza e vive sozinho na sozinho nessa ilha né evitando qualquer contato com o resto da humanidade e aí a gente vai vai ter um desenvolvimento do relacionamento dos dois personagens o relacionamento o alienígena e o velho eles tentam eles evitam que o velho perca a ilha o velho era um grande cientista mas que acabou se isolando depois de um depois de umas experiências aqui as fichas dos personagens no final de cada capítulo e aí o a empresa dona da dona do laboratório quer tomar de volta e os dois se unem pra evitar que ele perca a ilha assim como na como necomajin ao longo das histórias ao longo dos capítulos mais pra frente a gente vê cada vez mais referências ao universo de dragon ball eu não vou entrar aqui em detalhes do que do que acontece um outro personagem que vai aparecer mas ele é humano mas tenta ser um lutador e bem eu não vou entrar em detalhes da trama mas esse jaco patrulheiro galáctico ele mostra um pouco alguns elementos interessantes do passado da corporação cápsula e até mesmo revela alguns momentos relacionados ao Goku que não dá pra saber se é funciona como um retcon pra criar um grande universo doutoroyama ou ou não é só um universo paralelo mas tem umas coisas bem uns elementos bem interessantes pra quem gosta de dragon ball eu acho que vale acho que vale a pena é vale a pena ir atrás mas ela é divertida e é uma forma de você voltar a encontrar os personagens ou pelo menos o universo de dragon ball que já terminou se bem que acabou de ser lançado mais 120 episódios do dragon ball super então provavelmente essa franquia ainda vai dar muito muito pano pra manga ainda vai ter muita coisa vez ou outra deve aparecer alguma alguma coisa nova mas enfim jaco funciona mais ou menos como essa homenagem e uma ligação pra um pra um grande mundo de dragon ball e pra terminar eu vou falar de katsura katsura akira ele vai reunir duas histórias desproporcionalmente divididas é uma coletânea com o masasako katsura e o akira toriyama são duas histórias que vão girar em torno da patrulha galáctica a mesma patrulha galáctica do jaco então ampliando continuando a ampliar essa esse universo esse mesmo universo aqui é um pouco da primeira história e bem as duas histórias são na primeira a gente tem uma garota que é filha de um grande campeão da terra primeira história aqui essa família tira sua força comendo uma receita especial de lámen e aí a garota vai ajudar uma raça alienígena a salvar o planeta desses mercenários espaciais que estão chegando nessa página aqui é uma história pequena voltada bastante para o humor com uma protagonista inocente mas pura de coração embora o desenhista faça uns desenhos apelativos desnecessários mas de certa forma até clássicos para esse para essa linha de quadrinhos na segunda história um alienígena vai tomar o corpo de um vampiro espacial e esse vampiro esse alienígena no corpo do vampiro vem para a terra e começa a tocar o terror aí um agente da patrulha galáctica aparece para salvar o dia essa história vai tomar basicamente dois terços do volume do Katsura Akira e ela tem alguns elementos de humor mas eu acho que o foco dele é mais aventura e um crescimento um aprendizado dos personagens ao longo da história o alienígena esse patrulheiro aprendendo o que é um ser humano como funcionam as emoções e nessa parte a gente tem alguns elementos de sexualização também misturados com comédia que me soaram ainda mais forçados do que na primeira história não tem muito motivo para entrar em detalhes senão eu vou contar acabar contando alguns spoilers a revista vai terminar com uma grande parte de extras reunindo esboços testes de personagens das duas histórias com o Katsura tentando emular o traço do Toroyama é engraçado e termina com uma entrevista com os dois autores comentando sobre a amizade e o processo de desenvolvimento da revista o próprio Toroyama falou que tem mais histórias para escrever junto com o Katsura então vamos torcer para que isso aconteça esse alienígena aqui que aparece nessa história do Katsura Akira também é um esse alienígena polvo é um personagem é uma raça que apareceu na revista do Jako então mostrando o Toroyama pelo jeito ele quer criar um universo único e coeso trabalhando em várias épocas diferentes mas dentro de um mesmo universo então podemos dizer que o Toroyama tem o seu próprio o seu próprio universo sendo trabalhado que ele pode chamar de universo Toroyama como não tem o Miller o Miller verso então tem o Toroyama verso que vai juntar Dragon Ball eu não sei necessariamente se junta Dr. Slump talvez se ele fizer uma nova edição e mesclar eu nunca li Dr. Slump então se alguém leu comenta aqui e me fala se tem elementos cruzados entre o Slump e o Dragon Ball mas pelo menos nessas histórias do Katsura Akira do Jako essa Nekomajin Sandland e o Kajika elas tem muita semelhança de universo elas parecem passar todas no mesmo universo talvez menos Sandland um pouco pode se passar num futuro pós-apocalíptico mas por que não esse futuro pós-apocalíptico ter sido criado pela destruição dos dos várias batalhas que aconteceram em Dragon Ball mas enfim essas são as pelo menos uma breve exemplo das histórias do Akira Toriyama fora do universo ou fora das revistas do Dragon Ball e do Dr. Slump eu acho que se tem uma história pra ir atrás é Sandland eu gostei bastante mesmo mas todas elas dão uma ampliada nesse universo e são todas trabalhando muito bem com o humor bem é isso espero que tenham gostado curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês conhecem sobre o Toriyama sobre essas cinco revistas que eu falei hoje sobre Dragon Ball sobre Dr. Slump e as outras que ele escreveu que vez ou outra deve aparecer por aqui pela Panini que tem os direitos do os direitos do autor e comentem eu quero saber se existe mais coesão nesse universo tão divertido desse autor então a gente vai ficando por aqui comenta aqui a gente conversa e bons quadrinhos e bons quadrinhos Tchau.